Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um modo carreira aqui no nosso Forza Horizon 2, meus queridos. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, eu tô aqui no Volanteiras G920, tô aqui com o nosso Golf Chavosidade, show de bola. Manos, no último episódio a gente conseguiu uma Ferrari do celeiro, muito top, apaixonei com a Ferrari, tá ligado? E, manos, agora a gente tá aqui, ó, com 414 mil e, manos, já tá na hora da gente comprar um hipercarro. Eu não sei se a gente vai ter valor o suficiente pra comprar um carro bacana pra gente correr o próximo campeonato, mas tomara que sim, beleza? Então, manos, já solta aquele like daquele modelo aí pra fortalecer o corre e vamos que vamos com tudo, rapaziada. Eu já vou aqui no evento, já vou comprar um carro muito chavoso e a gente já vai criar um novo campeonato pra gente acabar esse Forza Horizon 2, pra gente já partir pro 1, mano. Vamos que vamos. Ó, já colamos aqui. Ei, não projeitou nele. Demorou, mano, ó, McLaren, já escolheu a McLaren aqui, 265 mil, tiozão, modernos supercarros. Vamos dar mais uma olhada aqui, eu tava dando uma olhada aqui num dos carros mais potentes do jogo e eu gostei daquela McLaren ali. Vou mostrar pra vocês outro carro que me interessou também, é um Hansen Venu GT, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês dar uma olhada. Tem Corvette, mano, tem carro de com força pra gente comprar, né? Mas como eu falei pra vocês que no próximo episódio a gente ia com um carro um pouco mais potente pra gente também testar a gente no volante, beleza? Se você gosta da série de Forza Horizon 2, mano, não se esqueça de deixar o like. Temos o Venu GT, ele tem velocidade de 10, ele é S2 992 de fábrica, galera. 380 mil, beleza? 380 mil já é um valor bacana, a frenagem é 10, velocidade é 10, controle 8.3, aceleração. Mano, o bicho é muito top. Eu curti muito esse carro aqui, né? Pelo valor dá pra gente comprar. Só que eu tô indeciso nele e nesse Lamborghini aqui, tiozão. Aí eu falo Lamborghini e já muda o patamar. Temos um aventador aqui que também é S2, rapaziada. É lógico que ela não anda igual o Venu GT, mas é 280 mil. Se a gente dá uma bagunçada nela, ela vai ficar ainda mais barato que o Venu GT e a gente vai ter um puta de um carro muito bacana, tá ligado? O que vocês acham? Eu acho que vocês vão preferir a Aventador. O que vocês acham? A Aventador é a mais tranquila, né? É um valor um pouco mais abaixo e a gente consegue aí tunar ela um pouco mais. Então tá, mano. Eu sei que vocês vão pedir Aventador, né? Porque vocês são apaixonados com Lamborghini. Quem for pedir Venu GT, coloca nos comentários aí. Venu GT ou Aventador, mano. Eu vou pegar Aventador, mas eu tenho quase certeza que todo mundo vai pedir Aventador. Então vamos comprar e efetuar a compra do Monstrão, né, mano? Porque eu tô muito afim de dirigir um carro mais potente. Não vou colocar um design muito extravagante não, tá ligado? Nossa, esse design aqui tá da hora, hein? Ó, se liga no design. Você só vê os monseguinhos atrás, vai bola. Vamos dar um... Nossa senhora, mano. Não é porque essa daqui tem uns detalhinhos azuis, não. Mas tá bonita, tiozão. Olha, cê é louco, cachoeira. Ó, essa daqui também com teto preto tá bonita. Essa aqui também tá da hora. Não, mano. Eu vou dessa Verdona. Vou com a Verdona, tiozão. Vamos comprar a Verdona aqui. 280 mil. Tô jogando fora. Tô jogando fora não. É um investimento bom. Porque querendo ou não, a gente tá indo de Aventador, né, galera? Então partiu. Vamos ver se a gente acha um campeonato aqui pra estralar o oco. Show de bola? Ó, já comprei. Desejo esse aí da feira de carro sim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eita, moleque. Eu tô no volanteiro, hein, tio? Deixa eu dar um liga no ronco. Você é louco. Vou colocar na câmera de dentro. Será que eu vou dar conta de dirigir isso aqui, mano? Não. Isso aqui é só na borboletinha, né, tiozão? Só que eu vou ter que... Nossa. Vamos dar uma tunada nela ali já, tá ligado? Porque você está ligado que os drive-atacos aqui é tudo cabuloso. Vamos tunar essa bicha. Certo, cara. Me diz o que você precisa. Mano, eu só preciso de um aprimoramento diferenciado aqui. Deixa eu ver aqui o que você tem pra me arrumar. Você não tem muita coisa, né, minha querida? Você tem pouca coisa. Ó, tem um aerofóliozinho que diminui velocidade. Tem uma outra paradinha que diminui mais alguma coisa. Tem umas rodas. Deixa eu ver se tem como aumentar as larguras dessas aqui. Não, o dos original não tem como, né? Ó, vou colocar mais um pouquinho de controle aqui, ó. 4 mil conto, mano. Só num pneu foi 4 mil, hein? Só num pneu. Vou só pra aumentar aqui um pouco mais o controle dela, galera. Porque a bicha tem cara que vai andar demais, tá ligado? Melhor pneu já tá nela, beleza? Vou dar uma rebaixadinha nela de leve pra gente ter um pouco mais de aderência. Show de bola. Mano, eu não tenho muito o que mexer porque a bicha é cabulosa, tá ligado? Ó, não vou colocar essa parada lá dentro, não. Deixa eu colocar a redução de peso pra melhorar um pouco mais aqui. 2.300 conto. Show de bola. Mano, vou mexer em mais nada. Tá show de bola. Já é 4x4. A bichona já anda de com força. Show de bola. Beleza. Já tamo no jet da bicha. Ó. E vamos começar o campeonato com ela então, hein? Nossa, mano. Já vou dar aquela treinada. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Deixa eu ver se eu consigo tocar ela em terceira pessoa, mano. Lembrando que eu tô no volante, viu, galera? Nossa, mano. Olha o tanto que essa bicha voa. Agora dá pra gente pegar aquele drive-atá do inimigo, hein, mano? E o drive-atá... Você lembra que o drive-atá tá valendo um trabalho pra gente? Pois é. Agora eu acho que a gente vai dar conta dele. Mano, vamos ver o que que tem aqui pra nós. Continue até pegar a estrada. Vamos vir aqui que eu já tô querendo já começar o campeonato, rapaziada. Partiu pro campeonato. Já estamos aqui continuar a estrada. E temos aqui carros acessíveis, beleza? Manos, vamos ver aqui. Aqui, ó. Carro atual. Super carros. Mano do céu. É agora, hein, mano? Hiper carros. Vamos entrar no campeonato de hiper carros com aventador que a gente acabou de comprar, mano. Cê é louco. Vamos ter que andar oito quilômetros. Vamos ter que ir pra onde, mano? Nossa, vamos ter que ir lá pra San Giovanni, mano. Lá na Itália. Beleza? A pilotagem foi de primeira mesmo hoje. O público está simplesmente adorando. Agora, o próximo estágio nos levará para San Giovanni. Ah, e lembre-se. Isso não é uma corrida. Então, peguem leve. Curtam o passeio. Ele falou que não é uma corrida, mas que é pra eu me pegar leve. Manos, eu não vou pegar leve. Eu já vou treinando com ela daqui lá, tá ligado? Porque, querendo ou não, olha, a bicha tem uma velô do inimigo, mano. E eu não quero passar vergonha no campeonato, tá vendo? Eu acho que não vai ter como eu dirigir ela na terceira pessoa. Eu acho melhor eu dirigir ela aqui na primeira pessoa. Na primeira pessoa ter um pouco mais de estabilidade. Eu vou dar um jet até lá, mano. Dá aquele cortezinho maroto. E já volto na hora que eu chegar lá, beleza? É, galera. Estamos chegando aqui no festival. Eu acho que foi interessante o rolê. Tá ligado? Já peguei mais ou menos a manha. O negócio dela é pezinho de cinderela mesmo. Não pode abusar muito no pé. E se você abusar no pé, tiozão, a bicha grita. A bicha grita, viu? E roda com a C fácil. Ainda mais no volante, meu tiozão. Se você quer o próximo vídeo, mano, com hashtag a câmera do volante. Só você avisar pra nós, beleza? Galera, a gente já vai escolher a pior corrida que tem aqui, ó. Que é uma corrida que pega meio que a estrada. Ela pega meio que corrida de trilha, tá ligado? Então essa daqui... Ó, e o carro do celeiro tá pronto, rapaziada. A mulher acabou de falar que o carro do celeiro tá pronto. O último carro que a gente pegou que é a Ferrari GT. Então, a gente vai terminar esse campeonato aqui com a aventador. Pra gente pegar a Ferrari e fazer outro campeonato pra terminar o Forza. Eu acho que faltam só dois campeonatos pra gente. Ou dois ou três, se eu não me engano. Mas, mano, vamos tentar aqui dar um jeito com essa aventador. Eu acho que vai ser bom, hein? Cê é louco, cachoeiro. Ó, hipercarros, mano. Cê é louco, mano. Primeira corrida e nós vamos pegar logo de trilha. Eu tô vendo radeira, redeira. Cê é louco. Vamos ver o grid de largada. Nossa, mano. Temos LP700. Temos uma Aguera. Um Venom. Uma Veneno. Uma LaFerrari. Uma Ferrari Enzo, mano. Temos muitos carros potentes. Vamos tentar garantir isso. Lembrando que eu estou no volante, viu, galera? Se eu errar muito, vocês não... Não levam em consideração que os dervatar estão tudo envenenados. A Veneno. Eu já tô vendo a Veneno aqui, tiozão. Cê é louco. Vamos atrás. Vamos embora. Vamos buscar. Mano. É uma Velô. Sem limite, mano. Eu tô com medo. É na hora de eu ir pra terra. Vamos embora. Quinta colocação. Perdi colocação, hein, mano. Perdi colocação ali jogando pro lado, hein. Ela vai muito pro lado, galera. Agora fomos pra terra. Agora já era. Eu tô deixando cortar muito o giro, galera. Pézão fundo. Pézão fundo. Vamos embora, mano. Não tem como nem falar, galera. Volanteiro aqui tá da Q-Modelo. É, galera. Garantimos a terceira colocação. Entramos no pódio. Isso já conta alguma coisa. Certo. Isso foi muito bom. Foi um passo importante. Vitor Sete e Pedro Estilaço, mano. São os primeiros, segundo colocação. A gente tem que tomar cuidado com esses caras. Ó, foi a pista mais difícil pra mim porque ela é uma corrida mista. E pra dirigir no volante, mano, corrida mista é complicado. Demorou? Então, manos. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar uma corrida de pista mesmo. Só asfalto. E eu acho que a gente vai se dar bem. Partiu pra próxima corrida então, tiozão. Ui! Cheguei aqui, mano, na próxima corrida. San Giovanni, corrida de circuito. Então, são três voltas. Mano, temos que passar o Vitor Sete e o Pedro Estilaço. Vamos ver aqui como é que vai ficar o grid largada. Os dois estão um em segundo, um em primeiro. Nós vamos ter que arrancar aí, nossa, mano. Sete posições pra tentar uma pontuação boa aí nessa corrida, mano. Então, vambora. Vamos tentar aí fazer valer a pena, hein. E aí, vamos lá. Mano, é complicado demais Dar uma SSK Passei no meio dos dois Ai Quase que jogaram eu pro meio do mato Vambora Só os nervosos Passei mais um ali na quebra de asa Vambora galera, vambora Nossa mano, pra segurar essa aventadora é Difícil demais Mano, agora é só cadenciar Eu tive que passar os levantar assim mano Porque não tem nada de qualificação E cada ultrapassagem aqui é complicada mano Vou deixar eles passarem não Vou só fazer meu traçado agora Só fazer meu traçado de boa Vambora, vambora Partir pro campeonato ganho galera Vou partir pro campeonato ganho Ai Não roda não Bom que eu tô fechando o cara Tá ligado Não Vai ser meu fi Você é louco Passei ele no finalzinho ali Galera Você tá começando a ganhar pança Nossa é louco Chegou a dar uma tensada Tá ligado Mano, conseguimos levar aí Quase que a gente perdeu com um vacilo meu que deu numa curva Mas deu conta Estamos quase empatando ali Falta dois pontos pra gente chegar na primeira colocação No campeonato O primeiro lugar tá no Vitor 7 Mas vamos ver o que a gente vai conseguir Beleza? Mano, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo Espero muito que tenham gostado Mano, e tamo junto Volanteira Tá dando trabalho ainda aqui no Forza Horizon 2 Mas já já a gente pega amanhã Mas também é porque o carro é muito violento Tá ligado? Mas tamo junto Gostaram do carro? Deixa nos comentários Show de bola Não fiquem com Deus, mano Espero que tenham gostado E tamo junto Um abraço pra vocês E falou! Tchau Tchau